Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e muita paz ao seu coração, começando mais um dia! E com ele sempre essa gratidão a Deus, com muito otimismo, de que teremos um dia muito especial. Ah, meus amigos, que bom que nós temos a nossa pílula do nosso amado Evangelho para estarmos juntos refletindo sobre a magnitude da vida. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o seu potencial. Vocês têm consciência do seu potencial? Vocês têm consciência de até onde vocês podem chegar? Gente, isso é muito sério! Eu vejo muitas pessoas na vida perdidas, como diz o ditado, zanzando de um lado para o outro, girando de um lado para o outro, sem saber exatamente a que vieram, acreditando que estão aqui na Terra simplesmente para cumprir tabela. Ou seja, pessoas que não entenderam ainda que são importantíssimas para Deus e que todos nós temos um papel no mundo. Mas, para nós exercermos esse papel, nós precisamos aceitar e explorar o nosso potencial de crescimento espiritual. Todos nós, gente, independente do patamar evolutivo que nós nos encontramos, temos uma condição única de fazer coisas incríveis na matéria, quando nós acreditamos que somos filhos de Deus e fazemos uso dessa crença no nosso dia a dia. Na prática, o que isso significa? Isso significa que nós vamos fazer escolhas mais lúcidas. Por exemplo, uma pessoa que quer explorar o seu potencial não pode ser preguiçosa, concorda? Ela tem que ter a lucidez de se auto aperfeiçoar. Então, ela lê, ela estuda todo dia um pouquinho, ela sempre conversa com pessoas mais experientes do que ela para aprender, conversa com pessoas menos experientes também para aprender e também para doar um pouco do que sabe. Por quê? Porque ela sabe que o potencial só acontece, só se materializa com esse fluxo da vida. Ela não se esconde atrás do seu egoísmo nem do comodismo. Uma pessoa que quer explorar o seu potencial adormecido, meus amigos queridos, sempre está aberta a novas experiências. Então, um relacionamento conjugal não deu certo, ela se recupera o quanto antes e parte para outra. Claro, você está aprendendo, está com o coração, sua mente aberta. Olha, uma dificuldade aconteceu no trabalho e fechou um ciclo no emprego, a pessoa faz o luto dela, mas segue adiante. Gente, não existe essa coisa de ficar parado, preso no tempo, remoendo, sabe, rememorando a mesma dor do mesmo jeito. Não, isso é coisa de quem gente fica paralisado e não entendeu a sua função aqui na Terra de aprendiz. Quando nós compreendemos que nada acontece por acaso, meus amigos, nós aproveitamos o nosso potencial de crescimento espiritual para seguir adiante, para seguirmos adiante. Então, não se detenha na sua marcha, porque nós precisamos ajudar Deus a nos ajudar. Tem muitas pessoas que querem passar em concursos, mas não estudam o suficiente. Querem um relacionamento conjugal feliz, mas não se esforçam para serem homens melhores, mulheres melhores, entende? São pessoas que querem um lar maravilhoso, mas não se esforçam para serem bons pais e boas mães. Não leem nada sobre educação filial, não leem nada sobre como lidar com adolescentes, não estudam as suas próprias características, às vezes impositivas. Tem pessoas apegadas a uma velha forma de educar que hoje já não se aplica mais, mas a pessoa diz que quer ter filhos felizes. Mas, como? Então, haja fazendo sua parte para que isso aconteça. Sabe, meus amigos, é muito fácil colocar no outro a responsabilidade que nos cabe. É fácil dizer que nós não somos felizes porque o governo é ruim, porque Deus esqueceu de nós, porque a vida não está do jeito que a gente gostaria. Poucas são as pessoas corajosas para assumir a responsabilidade pela sua felicidade e caminhar tanto quanto possa. Uns podem caminhar um pouco mais, outros o tamanho do passo é menor, mas nunca se detém na marcha. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a despertar o seu potencial adormecido. Cresça espiritualmente, siga adiante, não se detenha na marcha, não se detenha nos pensamentos negativos, como nós falamos na nossa pílula diurna de ontem. Não se detenha na opinião pejorativa que os outros têm a seu respeito. Lembre-se que você trabalha para crescer espiritualmente e só Deus para nos reconhecer e nos apoiar. Então, vejo tanta gente preocupada com a opinião dos outros que deixa de fazer aquilo que lhe cabe. Siga adiante, meus amigos. Nenhum de nós é perfeito e, com certeza, nós vamos falhar muito ainda aqui na Terra. O importante não é quanto você falha, é se você já está disposta e disposto a recomeçar o quanto antes, né? Se recuperando da sua falha, aprendendo humildemente com os erros e caminhando para ser mais feliz, tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse dia que se inicia. Aproveite muito cada minuto, cada instante, para expressar sua gratidão à vida ao seu redor. Semeie luz por onde você passar e não importa o tamanho da dificuldade de hoje, lembre-se, ela também vai passar. Como as de ontem passaram, as de hoje também passarão. Essa é uma lei única, universal e feliz de quem a compreende e vive uma vida mais feliz a partir dessa realidade. É ou não é? Oh, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Muita luz e paz a você e a sua família. Muito obrigado pelo carinho, as pílulas noturnas que vocês enviam as perguntas, o vídeo agora de perguntas e respostas das pílulas noturnas que muitos têm assistido também. Obrigado pelo apoio que vocês nos dão nos projetos sociais do fundo da alma. Muito obrigado, tá bom? Então, que Deus te ilumine e abençoe. E lembre-se, baixe nosso aplicativo, se você não baixou ainda, IRM oficial, e nos ajude a difundir as pílulas do nosso amado Evangelho mundo afora. Estamos em quase 140 países, graças a Deus e, claro, a sua boa vontade que compartilha as pílulas. Então, é isso. Fiquem com Deus, luz e paz. E você já sabe, explorando seu potencial adormecido, até breve, até muito, muito breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí